Olá meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje, como vocês já leram no título, é um arrume-se comigo para um date com o meu boy, gente, para um date do dia dos namorados, né? Porque hoje é o dia 2 de fevereiro, é dia dos namorados. Bom, o meu cabelo já está finalizado, porém eu vou depois bater o difusor nele. Mas antes da gente começar esse vídeo, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e a notificação para ficar por dentro de tudo. É isso, bora para o vídeo. Bom, o meu rosto já está lavado, agora eu vou vir com o hidratante. A maquiagem, gente, eu quero fazer uma maquiagem assim, acho que eu quero fazer um... eu estou olhando aqui para o espelho, eu acho que eu vou fazer um delineador, alguma coisa assim, sabe? É, não sei. Não sei se eu faço delineado, eu acho muito bonito o delineado. Eu acho que eu vou fazer um delineado. Me dizem vocês, gente, onde vocês vão. Hoje a gente vai sair para comer um japa, um sushi, gente, que estou louca, estou aguardada para comer um sushi. Vocês não têm noção. Eu já estou com a roupa, então está bem friozinha, eu estou com uma blusinha térmica por baixo, para mim não colocar nada por cima. Mas eu já estou pronta a roupa, depois eu vou mostrar para vocês o look do que eu vou. As minhas unhas estão em modo de as namoradas, não é mesmo? Mas é isso, hidratante, já passei. Agora eu vou vir com um primer para a gente estar aí, terminando de preparar essa pele. Eu não consegui filmar o banho para vocês, mas eu também hoje não fiz muita coisa assim. Eu lavei só meu cabelo, não fiz nada de especial. Pronto, gente, primer já foi aplicado. Eu vim usando essa base, que eu tenho gostado bastante, vocês estão sempre vendo ela aqui no canal. Tenho gostado muito mesmo dela. Ela, tipo, me surpreendeu, porque no começo eu fiquei com medo de não gostar, né, tanto, porque eu nunca tinha usado nenhuma... Na verdade eu usei uma base no Mercadona, porém ficou com a minha pele. Então depois eu fiquei com receio de usar, sabe? Mas gostei, estou gostando mesmo. Ela fica muito bonita depois na pele. Pronto, base aplicada. Agora eu venho usando como contorno, mas é um corretivo. Eu venho usando ele. E eu venho aplicando antes com um pincelzinho. Então eu venho usando esse contorno aqui. Eu amo fazer contorno, gente. Eu acho que nessas fotos assim dá total diferença depois. Pronto, gente. Eu acho que está bem espalhadinho. Deve ter ficado um pouquinho marcada até demais, mas vamos deixar assim. Eu agora vim usando um corretivo. Bom, vou vir então aplicando o corretivo só para iluminar mesmo embaixo da orelheira. Nada de especial assim. Porque eu acho que essa base, assim, cubriu o suficiente. Mais ou menos. Brincada. Cubriu bem. Então agora eu só vou vir espalhando esse corretivo. E trago um pouquinho para a pálpebra. Pronto. Agora eu vou vir matificando o meu rosto, né? Vou estar aqui dando umas batidinhas de pó. E o pó que eu vou vir usando vai ser esse aqui. Da Lorisance, que é um pó banana. Selando, né? Que fala. Eu já tinha até me esquecido. Selando a minha pele. Eu gosto de selar bem essa parte aqui dos olhos. Até porque quando a gente passa o corretivo, para não craquelar, sabe? Pronto. Depois de ter selado essa pele, eu agora também vou vir selando o meu contorno. Então, vou vir usando a minha paletinha da Ruby Rose. Com um pincelzinho, assim, mais chanfrado. Para estar selando, também, o contorno que a gente fez. Como vocês sabem, eu gosto muito de passar o contorno, assim, na pálpebra. Então, eu uso já o mesmo pincel para estar dando um fundo nesses olhos. E agora, eu vou fazer o meu delineado, né, gente? Meus amores, delineado feito. Agora, eu vou varrer esse pó. E vou vir assim, com o pózinho um pouquinho mais escuro. Só para tirar um pouco onde vai ficar um pouquinho mais branco. O delineado, gente, assim, nunca fica muito igual, sabe? Mas, com o tempo, a gente se habitua. A gente se acostuma, sério. Mas, eu acho que ainda hoje não ficou, tipo, tão diferente, assim, do outro. Eu acho que esse aqui está mais picudo. Mas, olha, é a vida. E vai assim mesmo, gente. Também, agora, eu vou vir aplicando o blush. Como vocês sabem, eu dou o meu blush. Está quebrado. Porém, eu não vivo sem ele. Na verdade, eu vivo, mas... Mas, ele é muito lindo, esse blush, que é o da Boca Rosa. Eu não vou nem mostrar aqui para vocês. Gente, eu terminei de quebrar ele. Assim, é uma dor. Mas, eu vou vir aplicando, então, aqui. Toda vez que ela é mais um pouquinho. E agora, sai um pouco da câmera, né? Eu vou preencher a minha sobrancelha e vou passar o rímel. Pronto, meus amores. Olha, sobrancelha e o rímel já estão passados. Agora, eu vou tirar esse resto de base da minha boca. Né? Mas, antes de aplicar o batom, eu vou passar o iluminador e secar meu cabelo. O iluminador que eu vou usar vai ser o da Mari Maria, que vocês já sabem. Que esse daqui é o Stella. Eu amo, amo esse iluminador. E ele é muito, muito lindo. Então, eu vou aplicar aqui no arco da minha sobrancelha. Pronto, gente. Agora, começou a chover. Agora, eu vou secar meu cabelo. Eu vou tentar filmar pra vocês, porém, eu tô com a ring light aqui. Eu só tenho uma tomada aqui no banheiro. Mas, eu vou tentar dar um jeito de filmar pra vocês. Se eu não conseguir, é porque não deu. Mas, eu vou secar o cabelo e a gente vai voltar pra estar passando o batom. E também, depois, pra estar passando o perfume. Eu vou mostrar pra vocês. E eu vou mostrar o look pra vocês e finalizar o vídeo. Então, até já. Bom, meus amigos, eu tô pronta. Agora, eu vou virar a câmera e mostrar pra vocês o look. Mas, antes de mostrar o look, esse foi o vídeo. Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like. Se inscrever no canal. Ativar o seu vídeo de notificação pra ficar por dentro de tudo. É isso. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música